Na onda do beck nós fode muito, na onda do beck nós fode bem Ei, ei, psiu, vou comer você também Ei, ei, psiu, vou comer você também Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Ei, ei, psiu, vou comer você também Ei, ei, psiu, vou comer você também Ei, ei, psiu, vou comer você também Toma, toma, toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Ei, ei, psiu, vou comer você também Ei, ei, psiu, vou comer você também Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Esse é o DJ Nano, pisando no fio do paredão Na onda do beck nós fode muito, na onda do beck nós fode bem Ei, ei, psiu, vou comer você também 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 Toma, toma, toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Toma a piruzada, fica machucada E sai da favela sem saber o caminho de casa Ei, ei, psiu, vou comer você também Ei, ei, psiu, vou comer você também Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Na onda do beck nós fode forte, na onda do beck nós fode bem Esse é o DJ Nano, pisando no fio do paredão Esse é o DJ Nano, tá ligado? Barulhando o mandelão das comunidades Barulhando o mandelão das comunidades